10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1 Diz aí pra gente Aham, isso Então, eu contratei uma babá porque eu posso fazer isso, entendeu? E não tá saindo nada de fecha pra mim Porque eu pago muito bem a babá E se ela não cuidar direito dos meus filhos Eu só com a cara dela na parede e fica tudo certo Mas, quanto a isso, tá tudo certo, entendeu? Eu continuo fazendo os meus shows Claro, agora eu sinto muita falta dos meus filhos quando estou no show Mas logo eu volto pro camarim e eles estão lá com a babá Porque eles vão pra todos os lugares que eu vou, né? Claro, eu não deixo meu filho sozinho em casa com a babá Eu deixo no camarim Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Não pode confiar em qualquer pessoa, né? É difícil, complicado Mas é isso, gente Tento aconselhar tudo Pra não dar na cara de algumas pessoas Envijosas E não socar a cara do meu marido Que é muito folgado de vez em quando Mas é isso aí Seu marido é folgado mesmo? Sim, sim Ele deixa a toalha molhada em cima da cama Apesar que é a empregada que limpa Mas é nojento, né? Porque eu sou poderosa Minha casa tem que sempre estar limpa, entendeu? Porque eu vou receber o Brad Pitt Mandirina de Alice Lady Gaga Shakira E muitas outras pessoas Pessoas muito importantíssimas Porque eu recebo muitas celebridades importantíssimas na minha casa Porque eu sou Beyoncé, meu amor Eu sou uma coisa inexplicável Eu simplesmente brilho, brilho Pra todo lado Até dói minha cabeça De tanto que eu brilho Brilho pra lá Brilho pra frente Brilho pra frente de novo Brilho pra cima Para de olhar meus peitos É isso Eu causo impacto onde eu vou Inclusive você até tá calada Porque eu fiz o sexy calar com o impacto da minha presença Entendeu? Porque eu sou Beyoncé, amor Eu vivo mesmo pra todo lado Eu sou Beyoncé Continuo sendo Beyoncé E tá, tá na sua cara Porque a sua cara de balsa Tá me dando vontade de te bater E eu fico com uma raiva tão grande Um dia que eu tenho vontade de arrancar seu cérebro pra fora E jogar na parede Se inscreva agora no meu canal Se inscreva agora no meu canal Se inscreva agora no meu canal Se inscreva agora no meu canal